Oi mãe, estou aqui hoje para fazer para a senhora uma pequena homenagem. Bom, espero que a senhora goste muito. Mãe, ser mãe é uma dádiva de Deus, que gera grande responsabilidade. Um sonho de toda menina, no ápice de sua terenidade. Somos formados em seu ventre e ela cuida de nós à sua maneira. O amor que sinto por você, mamãe, não existem palavras para expressar. Você é a pessoa mais importante para mim. É tudo o que eu poderia desejar. Você é a minha segurança, é o meu porto mais que seguro. Receba a minha poesia que eu escrevo no muro. Essa poesia, mãe, é do autor Juracy Telles. Espero que a senhora goste. É com carinho que eu dedico essa poesia para a minha linda mamãe. E lhe desejo feliz dia das mães. Te amo, mãe.